Tá em casa, chegou a hora de você trocar os seus carros, de comprar um semi novo, ou um super novo, ou um quase novo, é verdade. Aqui da Autofinances, pertinho do Multishop. Autofinances faz pra você o que ninguém faz. Meu amigo, perda tempo não, financiamento rápido e fácil, a taxa é pequenininha. Vou mostrar pra vocês esse Fox aqui, ó. Fox Extreme 1.6, é 1.6 esse carro, 2008, 2009. Olha só, quer saber o preço? Ligue agora, 393, 2711. Tá lindo, maravilhoso. Ah, meu amigo, esse Gol G1, 1.0, 2005, é flex. Gente, é um carrão. Esse carro tá lindo demais. Apenas R$ 17.900. G4, gente, 1.0. Mas tá lindo demais, ligue agora, 393, 2711. Esse Prisma Max, 1.4. Gente, que carro bonito esse Prisma, hein? Pra você viajar, porta-mala grande, pra família. Quer saber o preço? Ligue aqui, 393, 2711. E tem essa super promoção, esse Polo Sedan, tá aqui no mega perão da Auto Finanças. Venha conferir o preço. Polo Sedan, vermelho, 2007, 2008. É flex. Quer saber o preço? Ligue agora, é um carro muito bonito. Vamos entrar, convida você pra conhecer aqui a Auto Finanças. Tem pra cá. Quero mostrar pra vocês, gente. Olha esse Sandero aqui, ó. Sandero Autentic. Sensacional esse Sandero. Tá Sandero, tá com preço espetacular. Tem um Celta. Cara, olha que Celta legal. Muito novo. Quer saber o preço? O Celta, cara, tá abaixo de R$ 15.000. Olha esse Fusion, cara. Olha esse Fusion. Fusion, né? Fusion, Fusion. Olha que carro bonito. Olha o interior desse carro. Caramba, bancos em couro, em caramelo. E o preço, hein? É abaixo de R$ 39.000. Abaixo de R$ 39.000, você compra esse carro aqui. Então liga agora. 3-9-3-2-27-1. Você sabe por quê? Porque a Auto Finanças faz pra você o que ninguém faz.